Nihau, pessoas que já estão de saco cheio de ver Renata Barreto apanhando do Elias. Não estão, não. Mentira, né? Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um episódio desse debate. Eu achei que eu tinha feito react de tudo na época que saiu, mas eu acabei fazendo react só dos cortes. E aí estamos aproveitando ainda que está faltando conteúdo. Bora de Vale a Pena ver de novo. Só o da fome do Mao Tse Tung, né? Vamos lá. Primeiro que é uma... Não sei quantos livros você já liu sobre essa questão da fome. Eu já li uns quatro livros sobre a grande fome do Mao Tse Tung. Mao Zedong. Uns 15 papers acadêmicos sobre isso. Então os números variam de 12 milhões de mortos a 80 milhões. Variam. É o que eu não estou fazendo aqui. Também não faço aqui juízo de valor. Mas vamos lá. E se eu não me engano, esse 80 milhões é de um pesquisador chinês. É de um cara que acho que, se eu não me engano, ele não mora mais na China. E o cara que escreveu o livro, acho que é a grande fome do Mao. Então, as contas dele variam coisa de 15 para 40 milhões. Assim, um número muito doido. Aconteceram várias coisas durante os anos 56 e 62. Não existe verdade fora da totalidade. Existiram erros aqui. Eu vou... Erros de política econômica de Mao Tse Tung. Sim, sim. Graves. Claro. Existiu uma grande seca, igual está acontecendo hoje na China. Uma grande seca. Em 2022, estava rolando uma seca muito grande aqui. Uma combinação de fatores, inclusive, o isolamento em relação à União Soviética. Ah, depois teve uma inundação do Rio... Não sei se era o dia antes, é. Mas teve uma inundação grande também. Que levou o Mao Tse Tung a reverter completamente suas políticas para 52. Ou seja, houve problemas, houve erros. Sim, sim, sim. Não foi uma fome provocada pela loucura de um homem. Porque tem isso. É isso que eu falei em outro vídeo, né? Muitas vezes, quando ele tira, ele tira. Quando ele tira a ciência da conversa, você quer... Deixe aí nos comentários aí, que eu sempre esqueci de pedir essas coisas. Quantas pessoas vocês acham que o Mao Tse Tung matou? Ele mesmo, no soco. Acordou de manhã e saiu matando no soco, assim, meia dúzia. Quantas pessoas vocês acham que foi? Utopia. Posso só fazer um adendo, já que você está falando ciência? O Mao Tse Tung, você falou que não era loucura de um homem. O Mao Tse Tung dizia que os pardais... Ah, meu Deus. ...eram uma coisa... Eles tinham uma superstição com os pardais. Não, não tinha. Não tinha. E aí, houve uma infestação de gafanhotos nas plantações, porque ele não gostava dos pardais. Isso é mentira. E ele falou, você gosta de falar de ciência? Ele falou o seguinte, então agora, a partir de agora, a gente vai ser muito melhor que todo o resto do mundo, a gente vai dar o grande passo adiante, a gente vai fazer uma evolução de tecnologia de 15 anos em poucos, em 5 anos, de 50 anos em 5, e a gente vai começar a plantar sementes juntas. Então, ao invés de plantar uma semente como se faz, uma semente a cada tanto espaço, ele teria que plantar duas ou três sementes juntas, não deu certo, acabou com o solo, tudo da coisa da cabeça dele, porque ele achava que ele tinha alguma... que ele era mais inteligente. E aí, ele começou a colocar pessoas que não tinham sido treinadas, que não tinham conhecimento sobre aquilo, para comandar as plantações, para comandar as comunas, e isso também deu tudo errado, porque tem até um... eu não lembro agora o nome do cara, mas tem até um livro sobre ele, que era como se fosse o mago das plantações, e ele começou a falar um monte de coisas que ele dizia que ia fazer, ele falava que ele era como se fosse um mágico, que ia conseguir resolver esses problemas todos, por meio dessas superstições. Então, ele não era um homem da ciência, pelo contrário. Não, só uma coisinha só, primeira coisa, primeiro que a história é mais uma maneira de piroca, a coisa dos pardais e dos... Isso não aconteceu? Isso aí, isso é uma piada, isso aí chega a ser... Aconteceu, né? Enfim, agora, por outro lado... O lance dos pardais aconteceu, o que não aconteceu foi que a Renata falou que o Mao Zedong não gostava de pardais e mandou caçar os pardais. A China teve uma campanha contra quatro pragas. Moscas, ratos... Pulgas... Não, mosca, rato, barata e pardal. Eu sempre esqueço um. Eu acho que era barata. Era um negócio assim. Então, tem pôster oficial, tem texto aqui no Baidu. Isso existiu. Inclusive, os pardais, chegando num momento que eles começaram a se refugiar nas embaixadas, porque as pessoas comuns não podiam entrar nas embaixadas. Então, tinha premiação para quem trouxesse mais rato morto, para quem trouxesse mais pardal morto, porque eles entendiam que a gente já sabia nessa época sobre bactérias, etc. Eu acredito, eu não lembro exatamente quando é que a gente achou as bactérias. Achou ou não, né? Descobriu o que era bactéria. E já sabia que esses animais passavam doenças. Então, eles queriam acabar com isso. E o pardal era por conta de plantação, de comer muita semente, etc., que, no fim, causa um desequilíbrio ecológico, porque a gente tem que lembrar que a China tem 1,4 bilhão de pessoas e estava todo mundo matando passarinho. Chegou um momento que causou, como ela falou ali, a infestação de gafanhoto deve ter rolado mesmo, porque é um desequilíbrio muito grande. Do nada, muita gente matando passarinho. Quer dizer, naquela época, não tinha 1,4 bilhão de pessoas, mas, de qualquer forma, era muita gente, a ponto de que a China teve que importar a pardal depois da União Soviética, se eu não me engano. Então, isso realmente aconteceu. O que não aconteceu foi o Mao Zedong mandar matar. O lance das sementes, de novo, ela usa argumentos, sem embasamento nenhum, ela não fala de onde é que vem essa história, ela não explica nada. E de dizer que plantar semente junta, ela não explica nada. De onde é que vem isso aí? De onde é que ela tirou isso? Para você ver como eu sou um cara, que eu falo de ciência, eu acho que o Mao Zedong se transformou em uma figura altamente, que eu chamaria de subjetivista a partir da década de 50. Ou seja, subjetivista é colocar a vontade na frente das linhas da natureza. Ou seja, o atraso econômico da China e os desafios que a China tinha que enfrentar desde então, que é o isolamento internacional. Por causa dos caprichos dele? Não, o capricho dele não. O isolamento internacional. Ou seja, a União Soviética de um lado, os americanos de outro, após uma guerra da Coreia. Levou o Mao Zedong a elaborar políticas altamente equivocadas de industrialização. O que não, o que não, o que não, o que é interessante falar sobre isso. O que não deixou de permitir que a China crescesse. Na época do Mao Zedong, o crescimento industrial, segundo o Banco Mundial, 6,6% ao ano. A China em 75, por exemplo, você é um economista, sabe melhor do que eu disse, a China em 75 inaugura o metrô de Pequim. E o metrô de Pequim, o metrô, o metrô, ele é uma cadeia, é uma cadeia para o dia altamente sofisticada. Em 75, o Mao ainda estava vivo. E isso de 6% ao ano, em média, porque tem ano ali nos anos 60, 70, não me recordo agora, que a China cresceu 11%, 9%. Então, se usa muito o argumento do Deng Xiaoping, porque ele realmente enriqueceu a China, mas ele não enriqueceu do zero. A China não era mais o nono país mais pobre do mundo, quando o Deng Xiaoping assume. A indústria mecânica é pesada, e a China conseguiu entregar em 75 com tecnologia própria. A China lança uma bomba nuclear com tecnologia própria em 64. A China lança mísseis artificiales, desculpe. O que adianta ter bomba nuclear e as pessoas passando fome? A China lança... Por quê? Nossa senhora, que pergunta, né? Então, vamos lá. As pessoas passavam fome na China, como eu falei anteriormente, em outros vídeos, por vários motivos, e um deles é colonização, porque o Ocidente branco, leia-se Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, eles queriam separar, dividir a China. Sempre quiseram, assim como querem fazer com a Rússia, porque esses países muito grandes são muito poderosos. Assim como a União Europeia nunca vai ser uma coisa só, porque os Estados Unidos não deixa, porque vai ter 2 bilhões de pessoas em muito poder. Então, eles queriam dividir a China e foram pilhando, pilhando, por mais de 100 anos. A China era a maior economia do mundo quando começa a Primeira Guerra do Ópio e, quando acaba a Guerra Civil, é a nona mais pobre, 111 anos depois, porque passou por todo esse processo do século das humilhações, pilhagem, guerras e colonialismo. É por isso que as pessoas passavam fome. E aí, por isso que rola esse processo de recuperação, porque tem mais isso ainda. essa galera liberalóide, professor Roque, Renata Barreto, eles entendem assim, o Partido Comunista entrou no poder, acabou tudo. É um mapa zerado, o país está zerado, está todo mundo bem, e aí daqui para frente a gente está tudo certo. Não tem uma inércia, não tem um processo para se livrar de toda aquela inércia. É como se em 1949 as pessoas já não mais passassem fome. E aí, a partir dali, por causa do Partido Comunista, elas começam a passar fome. A China lança satélites artificiais em 71. Ou seja, a China conseguiu fazer uma transformação estrutural na sua economia. Agora, a questão da fome, vamos chegar lá. Vamos pegar aqui um país capitalista, que é o Bangladesh, com uma população grande. Bangladesh não é capitalista. Isso é um grande problema. Você falou da comparação da Índia, eu fui olhar ele no ranking de liberdade econômica. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você olha somente sobre o sistema, sobre o nome que ele dá para o sistema, só um pequeno adendo para você continuar. Se você olhar Bangladesh e dizer que ele é um país capitalista, ele tem muito pouca liberdade econômica. Quem que define a liberdade econômica? Normalmente, são agências ligadas aos Estados Unidos. Normalmente. São think tanks dos Estados Unidos. Então, é muito fácil, é muito fácil eles falarem, olha, você não tem liberdade, porque eu estou dizendo que você não tem liberdade. Não tem métrica e ciência por trás para, ok, realmente isso aqui acontece, não. Então, todos aqueles pilares, tamanho do governo, a quantidade de impostos, estado de direito, todas essas coisas que envolvem o tamanho do estado, o quanto ele interfere na vida das pessoas, Bangladesh tem muita interferência. Então, ele está muito mais próximo de uma Cuba e de uma Venezuela, de uma Argentina, de um Sudão, de um Suriname, do que ele está dos países que têm mais liberdade econômica. Então, porque... Nossa Senhora, mano, vocês nunca ouviram falar da Alemanha, que tem que pagar imposto para a igreja. Como falam em outros vídeos, Inglaterra, que tem Câmara de Lords e Rei. Ele não se diz necessariamente socialista como a Argentina. A Argentina não fala que é a República Socialista, porque nunca foi. Mas eles estão muito mais próximos do socialismo por isso. Ela não sabe nem que é socialismo, porque socialismo são os trabalhadores tendo controle dos meios de produção, que nunca aconteceu na Argentina. Essa galera entende, Renata, que o Partido Democrata é esquerda, que não é, só porque o republicano é muito à direita e o democrata é menos à direita. Mas os dois são à direita. Quer dizer que no Bangladesh a propriedade privada dos meios de produção não é o domínio da economia. Não, mas lá... Porque é isso que define capitalismo. Não, o que define... Aí que está. O capitalismo é você ter o seu direito de propriedade privada. Então, o Bangladesh isso não é respeitado. Ele tem um direito de propriedade fraco, assim como você tem um direito de propriedade fraco na China. Sabe quantos estatais têm o Brasil em Bangladesh? O que ela está falando que é na China que as pessoas têm o direito de propriedade fraco? Nenhuma. Eu não conheço o Bangladesh nesse nível. Não, nenhuma. Mas assim... Olha só, eu vou dizer que Bangladesh não é capitalista porque eu vi nessa lista aqui feita pelos Estados Unidos que eles não têm liberdade econômica. Mas eu não conheço o Bangladesh para poder dizer. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu, cara. Então não pode falar que é socialista. Não, mas eu não falei que ele é socialista. Eu falei que ele fica mais próximo do socialismo. Sabe quando você fala de preto, branco e você não gosta de fazer essas coisas? Quando você olha a linha que você olha a linha de liberdade econômica. Quem está mais com menos liberdade econômica é quem tem mais liberdade econômica. Quem tem menos liberdade econômica? Hoje, quem tem menos liberdade econômica é a Coreia do Norte. Aí você tem ali Coreia do Norte, você tem China. Você tem China que estava maior que o Brasil e agora piorou de novo. Mas você tem Argentina, você tem Venezuela, você tem Cuba... A pessoa usa isso como métrica para dizer que o capitalismo é a tristeza, né, cara? E ela vende curso ainda. Pior que ela fez, ela vendeu nessa época cursos sobre capitalismo versus socialismo, comunismo, um negócio assim. Suriname, você tem Zimbábue. E quem está no começo? Quem fez o curso dela, cara, era aquele molequinho, um gordinho, piloto, Carlos Piloto. É um negócio assim, cara. Ele fez o curso dela. Dessa linha, mais próximo da liberdade econômica. Não é liberdade econômica 100%. Não é liberdade econômica sem nenhum Estado. Você tem Dinamarca, você tem Estônia, você tem Singapura, você tem Taiwan, você tem Nova Zelândia. Singapura não pode nem mascar chiclete porque pode tomar chicotada nas costas. Até que essa lei daquelas que existe, mas não pega, né? Mas até hoje em Singapura é ilegal sexo entre dois homens, mas beleza liberdade econômica. Você tem outras economias? Então, Bangladesh, nessa linha... Tudo bem, posso continuar a resposta? Você que me perguntou, nessa linha... Eu ia resquindo porque, nossa senhora, que mulher fraca, nossa senhora. Bangladesh está mais próximo do que tem menos liberdade econômica. Eu não falei que ele é socialista inteiro. Ele é mais próximo do socialismo. Não, não tem nada do socialismo. Vou até olhar onde ele está no ranking de liberdade econômica. Não, ele não tem nada de socialismo. O socialismo, ele é propriedade pública e leis de produção no controle da economia. Ponto. Mas eu não falei que ele é socialista inteiro. Não, mas tudo bem. Eu falei que ele está mais próximo do socialismo. Não, está próximo do socialismo porque a listinha dela... Que vergonheira, cara. Estou longe do socialismo. A pessoa dessa dorme depois. Aí é uma questão entre nós de princípio. Mas vamos lá. Em Bangladesh, em 49... Porque são países que ficam independentes da mesma época histórica, né? Ou seja, em 49... A China ficou em 49... A Índia se separa. Posição 137. O Bangladesh, em 1949, ela tinha uma taxa de imortalidade semelhante à da China. 27 para mil. Para mil. O Bangladesh chega em 80 com 17 para mil. A China chega com 8 para mil em 80. Por quê? Oi? E por que a China conseguiu fazer isso? Por quê? Por que será, gente? Por que será? Como é bom o socialismo chinês, hein? As políticas corretas de saúde pública que a China aplica de... É, né? As políticas feitas principalmente com dinheiro entrando depois do Dan Xiaoping. Não, não. Ele está falando 80, minha... Presta atenção, abençoada. Presta atenção. Eu estou falando 80. Eu estou falando 80. Presta atenção. Não estou falando 2020. Eu estou falando 80. Mas 2020 não é Dan Xiaoping? Não, não. Quando que é o Dan Xiaoping? 78. E ele só começa efetivamente as reformas de 82. É, abençoada. Eu estou falando 80. Não, eu estou falando 1980. Ou seja, não estou falando de 82, 84. 80. Não estava mandando nada ainda. Tá? Presta atenção, mano. E vamos falar, por exemplo, essa questão de fome, etc, etc. Vamos falar, vamos tratar dessa questão, por exemplo, que envolve a fome no mundo. Ou seja, o mundo hoje produz alimento e produz... Por falar em fome, é 8h30, eu preciso comer. Pô, meu Deus do céu. Tecnologia para alimentar e vacinar o mundo inteiro. Então, um monte de fome, um monte de 20... Não, eles vão falar de um monte de coisa aí, eu preciso comer. É isso aí, né, gente? Se der, eu vou fazer... Se continuar dando bom esses reactors, eu vou fazer mais, porque eu me divirto, cara. É muita vergonheira. Mas agora eu preciso comer que eu estou com fome. E aí, eu vou fazer...